O cara do nome simples, é ele mesmo, tá ligado Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Pau nela, pau nela, pau nela, pau nela Na tchaca das piranha, DJ te machuca ela Na tchaca das piranha, DJ te machuca ela Pau nela, pau nela, pau nela, pau nela Pau nela, pau nela, pau nela Pau nela, pau nela, pau nela O nome é simples, tá? DJ O cara do nome simples, é ele mesmo, tá ligado Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela O sonho de comer todas as cachorras da favela Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Pau nela, pau nela, pau nela, pau nela Na tchaca das piranha, DJ te machuca ela Pau nela, pau nela, pau nela, pau nela, pau nela Põe nelas, põe nelas, põe nelas O nome é simples, tá? DJ K O cara do nome simples, é ele mesmo Põe nelas, põe nelas